Governo envia Orçamento 2022 com valor integral de precatórios e sem reajuste do Bolsa Família. Tendência, no entanto, é de que o Executivo envie nova versão nas próximas semanas, para incluir novo programa social. Poderes também discutem saída para a escalada dos precatórios. Assista agora em Últimas Notícias O projeto do Orçamento 2022 enviado nesta terça-feira, 31, pelo governo ao Congresso Nacional tem duas diferenças significativas em relação às expectativas da equipe econômica para o próximo ano. O texto prevê o pagamento integral de quase R$ 90 bilhões em precatórios e não define reajuste para o Bolsa Família. O governo tenta alterar esses dois cenários, limitar as despesas do próximo ano com precatórios, dívidas da União reconhecidas em definitivo pela Justiça, e turbinar o Bolsa Família, que deve ser rebatizado como Auxílio Brasil. A tendência, portanto, é que o governo envie uma nova versão ao Congresso Nacional até o fim do ano com essas mudanças. A proposta apresentada nesta terça, último dia do prazo, prevê. O governo afirma que o salto de quase 63% na previsão de precatórios, de R$ 54,7 bilhões para R$ 89,1 bilhões, inviabiliza o novo Bolsa Família e outras despesas não obrigatórias, como investimentos. Por isso, o governo busca uma solução. Parcelamento da dívida de precatórios, via proposta de emenda à Constituição enviada Câmara, ou estabelecimento de um limite anual de pagamento, solução aventada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Esse aumento tem a ver com o ritmo de decisões judiciais, que varia a cada ano. Parte do salto atual, por exemplo, tem relação com precatórios do extinto Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef, uma disputa que se arrasta há décadas na Justiça. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia informado que a versão inicial do orçamento de 2022 iria mesmo com o pagamento integral de precatórios, até que se tenha uma solução para o problema. Enquanto a solução não vem, o orçamento vai como tem que ir, com os R$ 90 bilhões de precatórios. Fatalmente isso vai espremer tudo, vai desaparecer o dinheiro todo, afirmou Guedes durante evento virtual. Segundo ele, todo mundo iria entender a dramaticidade do fato, e uma solução seria aprovada em 24 horas. A ideia que tem agradado, o legislativo e o judiciário, é a indiscussão no CNJ, que prevê um limite anual de pagamento de precatórios da União, corrigido pela inflação, para dar previsibilidade ao orçamento do governo federal. Isso pode reduzir, dos atuais R$ 89 bilhões, para cerca de R$ 39,9 bilhões, o valor total de precatórios, que o governo federal terá de pagar em 2022. Dessa forma, abre-se espaço no orçamento para o novo programa social e outras despesas desejadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem pressionado por aumento do investimento público e por reajuste aos servidores. O governo enviou em agosto uma medida provisória criando um novo programa social, chamado de Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. A medida provisória não estabelece o novo valor do benefício social. Isso será definido nas próximas semanas, à medida que o governo conseguir abrir espaço no orçamento. Integrantes do governo falam em um benefício médio em torno de R$ 300 a R$ 17 milhões de famílias. Atualmente, o benefício médio do Bolsa Família é de R$ 189, pago a R$ 14,6 milhões de famílias. O orçamento de 2022 mantém essas condições, enquanto não houver solução para a questão dos precatórios. O governo quer que o novo programa comece a ser pago em novembro, substituindo o auxílio emergencial, que acaba em outubro, além do Bolsa Família. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.